Música 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 Três. Três. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Meus caros, meus caros, a torcida, a torcida, ela é bem vinda e será sempre respeitada desde que ela se dê ao respeito. A primeira parte da torcida durante a tacada do atleta, o seu atleta será penalizado, ok? Ok? Vou repetir, caso haja alguma parte durante a tacada do atleta, o seu atleta que você está torcendo será penalizado. Não gostaríamos de ter que fazer isso. Peço que respeite a final de temporada. Meu ministro, controla a tua torcida, peço, quem vai ser penalizado é você. Valeu, presidente. Não, a torcida também, mas é todo mundo. Isso aí, cara, grava um pouco demorado. Aí, olha, passa para beber e não dá para ficar. Ah! Isso aí, cara, grava um pouco de coisa. Olha, olha, passa para beber, não dá para ficar. O que é isso? 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 O que é isso?